Deixa eu dizer algo muito importante, quando você vê que está tudo bem, que não tem nada fora do normal, que está tudo calmo, tudo em paz, não baixe a guarda, não deixe de orar, não deixe de adorar, não deixe de buscar, sabe por quê? Porque o inimigo não fica parado, ele não fica quieto, se não está normal, se não tem luta, se não tem batalha, se não tem algo dando errado, algo estrando o trabalho, pode ter certeza que não está normal, sabe por quê? Porque a nossa vida é feita de lutas, aí você me diz assim, Franci, eu vou viver a minha vida toda lutando, eu preciso de um pouco de paz, a tua paz é interior, a paz que você precisa é interior, O inimigo ele não para, não pense que aparentemente está tudo bem, é porque está tudo bem, não, o inimigo vai tentar te destruir, então não pare de orar, não pare de buscar, não pare de adorar ao Senhor, porque o inimigo ele está só esperando, você baixe a guarda, você deixar uma pequena brecha, para ele entrar de surpresa, de supetão, E destruir toda a tua vida, a tua casa e a tua família, isso é apenas um conselho, não baixe a guarda diante de quando tudo estiver quieto e com calmaria, a calma e a paz que você precisa é interior, De resto, pode ter certeza que a vida é feita de lutas, mas que todos os dias você vencerá, porque aquele que é contigo, que te guarda e te protege, garante a tua vitória.